É, então ó, vamos chamar Everton Corrêa ao vivo, porque hoje a gente tá voltando pra sala de aula de novo aqui em João Pessoa, né? Atenção, sexta etapa no retorno das voltas aulas aqui na capital. Hoje quem tá voltando são os alunos do sexto ao nono ano, é isso produção? Me atualiza aqui. Eu vou colocar o oitavo e nono ano. Oitavo e nono ano das escolas de ensino fundamental aqui da capital retornando hoje. Graças a Deus, tudo saindo conforme o planejado e Everton tá lá pra acompanhar mais uma etapa. Diga lá, Everton! Isso mesmo, Anny. Inclusive, conversei com alguns alunos assim que a gente chegou aqui nessa escola que fica no Jardim Veneza, a escola Presidente João Pessoa, e alguns deles já se diziam que bom que voltou. Muitos comemorando, muitos felizes, a maioria mesmo feliz por estar voltando hoje pra essas aulas presenciais. É claro que a gente sabe que a pandemia exigiu da gente também, dos gestores, esse cuidado de manter o distanciamento de todo mundo em casa, precisando assistir aula ali de maneira remota. Mas o contato agora, já que é possível, é muito importante pra eles estar sendo assim também. Pra acompanhar esse retorno, quem tá aqui também com a gente é a Secretária de Educação, América Castro, que tá do nosso lado. A gente vai conversar com ela agora. Secretária, é um retorno com cuidados, com protocolos a serem seguidos, né? O aluno, o pai, também o responsável que tá nos assistindo agora, que por algum motivo está nos vendo, ou de repente não veio pra aula hoje, ele precisa saber de quê? Quando vir, quando estiver presente aqui, que as portas já estão abertas, o que é que ele precisa saber? Que protocolos serão seguidos? Bom dia. Bom dia. Ele precisa saber que a gente tá cuidando, conforme as orientações da vigilância sanitária. O uso da máscara, o distanciamento, o uso do álcool em gel, a verificação da temperatura. A gente já retornou há cerca de quase dois meses. E graças a Deus, os cuidados, eles continuam como se fossem no primeiro dia, não é? E não aconteceu nenhum caso registrado de Covid. Então a gente convida o pai pra viver essas unidades, pra ver como é que estão funcionando. Do universo dos nossos alunos, a gente já está com 93% da retomada. Essa seria a última etapa, mas por orientação da Covid. E pelo cuidado que a gente tá tendo nessa retomada, a gente decidiu esperar um pouquinho mais pra retomada dos pequenos. Que são os que estão faltando retornar. Já retornaram o pré-escolar, os anos iniciais do fundamental, os anos finais do fundamental, a educação de jovens e adultos. As escolas já totalizaram a sua retomada. A gente tá faltando só mais uma etapa pra retomar aqueles pequenininhos, que é aqueles que têm mais contato com o servidor, que são as crianças de seis meses a dois anos de idade. Com certeza já tem muita mãe, tem muito pai que tá nos assistindo. Tá se perguntando aí, quando é que eu vou poder levar meu bebê de colo pra ficar aos cuidados lá? Existe uma previsão já? Com certeza já é a aflição de muita mãe, de muito pai, né? É, a gente entende e sabe da necessidade que também tem de deixar essas crianças, porque muitos dos nossos pais de alunos trabalham também, necessitam desse apoio público. Mas a gente segue as orientações, que é mais seguro. Tem uma previsão de uma nova avaliação com 30 dias, então no final do mês a gente com certeza divulga a sétima etapa e, se Deus quiser, a última etapa da retomada. Muito obrigado por conversar com a gente agora logo cedo. Pra gente não ficar sem mostrar, a gente vai mostrar sim, vamos mostrar então essas turmas. Essa aqui já voltou há um tempo atrás, mas aí a gente termina com essa imagem dos alunos que têm essas aulas retomadas. Hoje, quem quiser dar tchauzinho, pode dar tchauzinho, não tem problema não, viu? Bom dia, pessoal. A gente tá ao vivo então mostrando esse retorno dessas aulas. O professor já tá aqui na lousa também, já trabalhando de maneira presencial. Eles têm que manter sempre de máscara. Então todos aí dentro dos conformes, viu, Anny? Volto contigo. Obrigada, Everton. Ai, gente, pelo amor de Deus, eu tava muito angustiada de não ver essa cena do professor na sala de aula, porque a educação é o único caminho, é o único caminho pra gente poder mudar essa nossa realidade. Tem que voltar pra escola sim, tá? Com todos os cuidados, assim como todos os outros ambientes que a gente precisa frequentar pra tocar a nossa vida, né? Que bom. Sexta etapa, se Deus quiser aí, nós vamos pra sétima e última etapa, pros nossos pequenininhos, fazendo o possível pra protegê-los ao máximo, né, dessa contaminação com o vírus. Por isso que a gente reforça pra você tomar a vacina, tá? Inclusive, daqui a pouco a gente vai trazer também informação de vacinação. Mas é isso, que bom. Notícia boa. Aulas retomando aqui em João Pessoa, mais uma vez. João Pessoa dando exemplo, né, pra todo o Estado e pra todo o país que essa retomada tá indo, graças a Deus, 100% de maneira positiva. 7h15 virou o relógio. Vamos trazer aqui umas informações.